E aí Bem-vindos meus amigos a mais uma transmissão do nosso futebol é um lindo dia de sol aqui no estádio em O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível Condições para isso é que não faltam Desde o gramado até as arquibancadas está tudo perfeito Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva Olha este estádio é impressionante Um dos mais bonitos que eu já vi Se você ainda não notou a bola já está rolando por aqui Torres Chegou na marcação e recuperou a bola Rodriguinho Juninho Capixaba Passe pelo alto Juninho Capixaba Bola para ele na lateral Juninho Capixaba Vem com a bola e vai atrás Pô Com o descido do jogo os times ainda estão se estudando Nenhuma chance até agora E ele perdeu o domínio da bola É falta dele Fechou os olhos numa bomba. Torres fez a ligação com o ataque, e ele chega bem para acabar com o ataque. Juninho Capsaba, o Bahia está controlando a posse de bola, mas sem conseguir transformar o movimento em luz. Agora ele procura o espaço com a esposa. Rossi procurou alguém ali na frente. Volta para o protagonário. Jogou a bola lá para frente. Torres desarmou o adversário e saiu com ela. Juninho Capsaba. Juninho Capsaba. Juninho Capsaba. Torres. Ele continua progredindo apesar da marcação. da terceira. ilha. Ele continua progredindo o número de aparelhos, e para o cara. Ele continua progredindo com o projeto. Han, que sacrifícia, dependendo do corpo. Ele ainda continua progredindo com o projeto. Recebeu o empolgador E é ótimo O empolgador do jogo O empolgador do jogo O empolgador do jogo Jogada sensacional Páscoa, o empolgador do jogo E golaço do Bahia O Bahia O empolgador do jogo O empolgador do jogo O empolgador do jogo Uma vantagem do placar Jogou a pressão muito alto Precisa manter o ritmo Até o final Meteu o bico nela Lá pra frente Meteu a bola pra frente É fácil de ver É fácil de ver A bola É fácil de ver O segundo tempo 1 a 0 E nada decidido Vamos ver na segunda fase O que acontece A bola volta A rolar para o segundo tempo Olha, se eu fosse ele, se eu continuar jogando como se estivesse 0 a 0 Tem uma desceridade, um foco, uma intensidade para manter essa vantagem Jolinho e o capixaba Rodriguinho A zaga estava insuperta no lance Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele Torres E ele recebe em boa posição na ponta Tentou tirar, mas ainda tem perigo na área E de novo, eles tentaram atacar por um tempo O que não havia acontecido a favor Sem ser o caso não Parecia que o primeiro tempo ia passar em branco Mas o time abriu a placar Lançamento por entre a defesa E ele chegou ali para provar conta Chegou a hora da substituição E ele recebe em boa posição na ponta Abriu do meio para a ponta Como diria o grande e modesto filósofo Só marca que é a meta Mentira, mas quase o primeiro tempo falei isso É, agora não dá para ter medo de arriscar, né Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado Mas agora lembrei que eu já falei Então eu não vou falar, tá bom? Tá bom? O Ziva subiu! O lugar está na certa Mas o que você sabe? O que é errado? Valeu isso que você conseguiu E o que acontece? Entrando nos últimos 15 minutos, hein? Jogou na frente para ver o que dá A batida! O cara está dentro da área Cheio de opção do passe E resolvem ficar segurando a bola É hora de ser menos faminhas Sei lá! Torres O CRB tem que aproveitar essa chance E jogar a bola lá no meio da área E vendo o que dá O Bahia está conquistando um belo resultado Foi falta nem para dúvida Afastou o perigo A metida de bola Belo drible Enganou a marcação O CRB tem que aproveitar essa chance Ano a bola para não e... O que dá a lida É hora de avalia